Oi! E aí, galerinha do bem? Tudo bem? Bom, meu nome é Ivan Claudio Guedes e eu estou indo para o interior de São Paulo para fazer uma assessoria pedagógica em cima de matrizes de referência e desenvolvimento de habilidades. O papo este que eu acho muito legal, muito pertinente. É extremamente importante a gente refletir, sim, sobre a prática, mas refletir de uma maneira em que o ensino não se constitua em algo instrumentalizado, objetivo, direto e de uma forma mecanizada. A palavra seria essa. A palavra seria mecanizada. Então, quando a gente trabalha com as matrizes de referência, seja ela da Prova Brasil, da ANA, Saresp, Saerge, enfim, de qualquer avaliação externa, a gente precisa ter em mente que a avaliação externa ela é uma avaliação estatística que mescla ali diferentes habilidades que nós temos nos documentos norteadores e nas matrizes de referência e aí ela faz uma estatística, né? Ela joga para o alto ali e vê as habilidades que vão ser avaliadas naquele momento de forma com que não tem o que a gente adivinhar o que vai cair na prova. Bom, primeiro vamos entender o seguinte, uma avaliação externa, ela é uma prova, prova que é feita de acordo com a teoria de resposta ao item, que é uma avaliação em massa. Então, ela é diferente da avaliação que a gente faz com os nossos alunos em sala de aula. Aliás, a avaliação, ela é um conjunto, ela é um sistema, ela é composta de diferentes instrumentos que eu vou utilizar para avaliar o meu aluno. A prova, ela é um instrumento e é um único instrumento que vai me tirar um retrato de como está a minha turma ali naquele momento, ok? Então, apesar do nome avaliação externa, ela é uma prova, ela é um exame, ela é um exame que vai servir para me apontar especificamente diferentes habilidades que estão sendo desenvolvidas dentro dos níveis de dificuldade, né? Muito fácil, fácil, médio, difícil, né? Para classificar os nossos alunos em abaixo do básico, básico, adequado e avançado. Muito bem. Quando a gente pega uma avaliação externa, a gente consegue fazer várias análises em cima delas. Uma dessas análises, que é o que interessa para nós, professor, é ver, para nós professores, é ver aonde a gente precisa trabalhar melhor com os nossos alunos. Algumas coisas são óbvias. Um dos maiores problemas que nós temos é a leitura e a escrita. Então, todas as outras habilidades, elas vão se... elas vão ali se desmembrar em cima da leitura e da escrita. Então, não tem conversa. Todas as disciplinas, todas as áreas, a gente precisa trabalhar com a leitura e a escrita. E aí a gente cai num erro muito comum, que é supervalorizar as disciplinas de língua portuguesa e matemática. Ora, em história, a gente consegue trabalhar, aliás, eu não vejo outra maneira de trabalhar, com a leitura e a escrita. Leitura de imagens, leitura de mapas, leitura de tabelas, leitura de obras, obras de arte, documentos históricos e do próprio texto. A leitura e a interpretação de texto. Em geografia, a mesma coisa. Em arte, em ciências. Então, é um erro muito comum que os sistemas de ensino colocam, que é a de supervalorizar a língua portuguesa e a matemática, e as outras disciplinas são tratadas como disciplinas secundárias. A gente observa isso, inclusive, na própria Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Nós temos lá várias habilidades em língua portuguesa e matemática. História, geografia, ciências, arte, acabam sendo interpretadas como disciplinas de segunda importância. Inclusive, aqui no estado de São Paulo, em vários outros estados, as avaliações externas na prova Brasil, as avaliações externas, língua portuguesa e matemática. Como se não caísse história, geografia, ciências, textos de história, geografia e ciências, para o aluno ter que interpretar, para o aluno ter que resolver ali os problemas que eles colocam. O meu maior medo, quando eu vou para esse tipo de assessoria, e assim, eu tenho viajado o país inteiro, já fui para vários lugares para discutir sobre isso, é justamente cair no ensino mecanizado, no ensino tecnicista, em que você instrumentaliza o professor para trazer uma prática mecanizada, uma prática em que tem como objetivo atingir aquela habilidade específica, e não necessariamente construir as competências que vai servir para o aluno justamente saber como analisar aquela, como utilizar aquela habilidade para a resolução de um problema, para a resolução de um problema concreto ou abstrato, mas que tenha relevância social e que seja importante para o seu convívio em sociedade e para o desenvolvimento individual, seja ele cognitivo, físico, afetivo, não importa. Quando a gente analisa a BNCC, do ponto de vista mais crítico, a gente observa que ela é fechada, ela é estanque. A BNCC, ela traz ali um rol de habilidades, mas são habilidades básicas, mas que não sai daquilo, ela fica patinando. Então, identificar, observar, apontar, são habilidades primárias que mesmo nas séries seguintes elas se repetem muito, enquanto que analisar, criticar, comparar, sintetizar, opinar, criar, avaliar, que são habilidades mais complexas, que vão ali construir um rol para que o meu aluno atinja a competência, elas são um pouco exploradas. Onde eu reafirmo aqui o meu medo da gente cair num novo ensino tecnicista em que a base se torna o topo. Isto é, a gente começa a articular uma escola em cima de matrizes de referências e essas matrizes de referências têm como objetivo atender a demanda de uma avaliação externa. Ora, para que serve a avaliação externa? A avaliação externa, ela é útil para o sistema de ensino, para a política pública, em que ela vai se debruçar sobre os dados ali e poder traçar políticas públicas de melhoria da qualidade do ensino. E na outra ponta, o que eu observo, e isso é uma observação, isso não é uma análise acadêmica, eu observo professores na ponta, no chão de fábrica, trabalhando especificamente e de uma forma abstrata o objetivo de atingir aquela habilidade. Claro, eu estou falando o que eu observo através da minha vivência em diferentes redes de ensino, através de conversas com colegas em grupos de WhatsApp, em Facebook, em outros vídeos aqui do canal, por demandas de leituras que eu vejo de como atingir a habilidade tal, e aí a gente acaba vendo sempre mais do mesmo, atividades simples, atividades repetitivas, habilidades de decoreba, atividades de decoreba. E eu acho muito rico essa oportunidade que eu tenho de conversar com os colegas, seja pela tecnologia ou seja presencial, como eu estou indo agora para o interior de São Paulo, porque a gente também observa um outro movimento, que é um movimento de fazer uso dessas habilidades, mas de uma maneira concreta, de uma maneira em que coloque o aluno para pensar, que coloque o aluno para comparar, que coloque o aluno para refletir, para avaliar, para dar o seu ponto de vista, para julgar, para criticar, para apontar ali o que ele acha certo, o que ele acha errado, ou seja, de uma maneira em que o meu aluno, ele consiga realmente desenvolver a sua capacidade cognitiva de resolver problemas. Daí a importância da gente tomar muito cuidado, a gente precisa tomar muito cuidado, com um retorno muito certo de um ensino neotecnicista, como bem aponta aí o professor Luiz Carlos de Freitas, em que as aulas são mecanizadas, as aulas são instrumentalizadas, e o aluno é treinado para resolver avaliações externas. A gente precisa tomar muito, mas muito cuidado com isso. Bom, é isso. A viagem vai continuar, se eu lembrar de outra coisa, eu ligo aqui, eu paro para tomar um café, ligo, converso mais um pouco, e qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva, vou deixar no link alguns textos para a gente poder debater, e escreva mesmo seus comentários aí, vamos trocar ideias sobre avaliações externas e avaliações internas. Ok? Forte abraço e até o próximo.